38 é meu xará, P90 é minha amiga, tenta com 1.30, você vai voltar sem vida Use AK-47, colher te aprovar de bala, destravando a automática, segui sal e 5 balas Fudendo essa vagabunda, xerequinha de trem bala, tenta com 1.30, você vai voltar sem vida Use AK-47, colher te aprovar de bala, destravando a automática, segui sal e 5 balas